Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo. Os empresários aqui de Cachoeiro de Itapemirim resolveram se unir para promover um show onde a renda será destinada às lojas que tiveram prejuízos com os saques da semana, onde a crise da segurança pública afetou todo o estado do Espírito Santo. Nós vamos conferir a programação desse show que acontece em março. Com aproximadamente 25 milhões de reais em prejuízo, nos últimos dias o comércio de Cachoeiro de Itapemirim tenta se reerguer. Este grupo de empresários está começando um movimento para ajudar as empresas que ficaram paradas. Um show será realizado para arrecadar fundos para os comerciantes. Vão ter vários shows também para a pessoa que quiser ir e além de ajudar ela vai poder se divertir também. Se a gente não se ajudar, apoio do governo a gente não vai ter para isso mesmo agora nesse momento de imediato. Então eu acho que todo mundo se ajudando, a gente consegue ajudar a nossa cidade. Para serem beneficiados pelo evento, os comerciantes precisam se cadastrar com o grupo. A gente está fazendo uma página oficial também para o evento, para essa associação que a gente está montando e ela vai estar hoje à tarde na página oficial do Arena Mix, para quem quiser acessar o link. O evento acontece no dia 4 e 5 de março, com quatro bandas com estilos variados, além de música eletrônica. E tem também um diferencial das pessoas que compraram o ingresso por 20 reais ajudarem as lojas que tiveram dificuldades durante a crise de segurança aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O evento será dividido em duas partes, uma no sábado com cobrança de bilheteria para a gente reverter o dinheiro todo para esse caixa que a gente conseguiu fazer um evento com custo zero. Muitas bandas estão apoiando a gente também. O sorteio das rifas também vai ser nesse mesmo dia. E no outro dia, no domingo, vai ser o sorteio do prêmio maior, que a entrada é você comprar a cartela e um quilo de alimento não perecível ou uma roupa, para a gente poder estar encaminhando para a prefeitura de Marapé. Porque lá também teve muita destruição por conta das chuvas e a gente também quer ajudar esse pessoal. Esse empresário conta porque resolveu ajudar. O que me mobilizou mesmo foi ter uma atitude solidária em relação ao povo de Cachoeiro, em relação a eu ter nascido aqui, morar aqui. A gente que não foi atingido, se mobilizar para fazer esse povo crescer novamente. Com programação variada, o convite SOS Logistas Cachoeiro está aberto. Nós, como SOS Logista, convidamos todo o povo de Cachoeiro e cidades adjacentes, assim como todo o estado que tem a possibilidade de nos visitar, para vir no dia 4 de março e 5 de março. Nos dois dias nós teremos muita festa, muita banda tocando, DJ, prêmios, sorteios e até criança pode participar, que vai ter o que a criança brincar. Convidamos todo mundo a vir participar conosco e ajudar os lojistas que estão realmente precisando. Bom, Torinho, esse foi o Destaque de hoje. Voltamos à Vitória com você. Uma excelente noite e até amanhã.